Petina Real Cachorra, todas as mães, treta da pista da Turquia Vista Tramontina Deixa eu ver aqui, o Gugu morreu ontem então, rapaziada Vamos ver o que aconteceu Agradáveis, é, agradáveis, entendeu? A autoestima é toda Agradáveis, meninas agradáveis, meninas simpáticas, bonitas, eu acho que é uma palavra muito forte, velho Eu vou comentar depois que eu fiquei sabendo, já que teve treta aí com a Tramontina, teve umas farpinhas Já já a gente fala e eu digo tudo o que eu penso, tá ligado? Ele tava de M e tal, acho que M e tal chega mais longe, tá ligado? 5k deve ter matado ele ou não Nossa, o Vini acho que vai amassar os caras Corre Mataram uma moto nossa, mataram uma moto nossa Matei um Matei um, matei um Matei dois Vabã Cala aí no branco aqui Abre, abre, eu tô contigo Matei um, matei um ruim A rua tem mais, mano, na rua tem mais Vamos voltar pro minado, tp Eu matei dois péssimos Eu matei um, boa Boa, boa, boa Comigo, tio e mim Tomou a costa Ah, tu me dá onde esse aqui, velho? Ah, tu me dá as costas, velho? Que porra foi essa? Nossa, tem muitos deles, né? Nossa, não se cobraram na rua, eu não se cobraram Não se cobraram, não se cobraram Matei um, explodiu, explodiu A moto, a moto, a moto, a moto, a moto, a moto Isso aí foi depois que eu já tinha Entrada, né, rapaziada? Já tinha acontecido tudo isso Ah, eu telei essa bala da FJ Ah, a Petrícia matou o cara E a continuação do primeiro jogo, BK? Mano, aquele jogo de terror é pica, velho Porque Pô, o jogo é Eu jogo sozinho, tá ligado? Matei, matei dois, matei dois Ó Ontem o careca me disse que tinha morrido 3 da Tramontina Em todas as tretas Cara, eu achei estranho porque eu vi um clipe do Mitch Que só o Mitch matou 7 Então assim Sei lá, velho Eu acho que Sabe, às vezes a transparência no bagulho É tudo Pega a visão, rapaziada O careca ele é até um moleque da hora Mas sei lá, mano Ele, às vezes, sei lá, mano Parece Sei lá, mano Mentir Não sei, mano Qual é a brisa, tá ligado? Sei lá Duas caras Sei lá, mano O careca ele até parece ser um moleque maneiro, mano Mas não sei, velho Eu tenho minhas dúvidas sobre ele, sinceramente Porque tipo, ele falou Ah, os moleques só matou em 3 ontem Tava querendo esculhambar na reunião, tá ligado? Sendo que não era bem assim, né? Sei lá, sei lá Minha visão é essa, tá ligado, mano Ele parece ser um moleque da hora Mas sei lá Brinks Cara, que brisa foi essa que esse cara fez? O cara droppou No rumo do flash Sei lá, viado Tem tipo, os caras tem arma Tô muito duro, cuzão Cês tão muito... Matei outro Tá, tá, tá Que mina perversa Vou botar tudo na... Eu tô na mecânica aqui, tá ligado? Tu tem visual do corpo, de algum corpo dos nossos? Muitos, muitos, muitos Tem muitas, não é, não é, não é em volta Mas tu acha que dá pra resgatar ou tá amonhado? Tô chegando aí, mano, eu tô preto Eu, vou chegar aí, eu tô aí Vem que os caras vão querer me sentar aqui Do lado da fera Nossa, como que eu pinei parado nesse cara? Ele quase matou Ele ia matar dois, tá? Meu Deus Ah, não, velho Eu tenho que treinar, não é possível Ele quase matou esse Matei, matei, matei Oh, porra Uhul, uhul Vai, vai Eu vou, na rua, eu vou Matei um Matei um Matei dois Oh, tá morrendo Peraí, era o Seis Kapa? Não, o Drago mesmo vai Seis Kapa, velho Tudo que vai, volta, né, linda? Lindão Ó, como é que você chegou, fellas Ó aqui, o que você fez, ó Não chora não, vagabunda Você chega e bateu no carro dos caras, né? Aí se os caras atropelam também, você chora e denuncia Lindão Um deles vila do Chaves, vila do Chaves, vem, vem, vem Vila do Chaves, vem, 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 bem rápido Vila do Chaves, vila do Chaves É... Peça Julina, Peça Julina tá drofado. Eu peguei um monte, eu peguei um monte, os caras... Eles voltou, eles voltou. Passou uma moto aqui, ó. Tem uma moto aqui, ó. Tem uma moto aqui, ó. Já foi, já foi, já foi, já foi. Mata esse cara, mata esse cara. Boa, 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 boa. Bora, bora, bora. BF subiu, BF subiu, Banco Central. Mano, pegar corpo agora não vai, viado. Só bora, só bora. Chaves, me ajuda Chaves, hein, cara. Chaves, me ajuda Chaves. Pode salvar em cima da moto ou não? Pode. Tão focando aqui, tão focando aqui pertinho. Matei. Esse aqui é mal também. Acabou minha mão, acabou minha mão. Foi pro caralho. Ah, esse tem quatro aqui, mano. Tô na Uro. Fala onde, fala onde, fala onde? Ó o GB. Calma, calma. Tá no hiper, tá no hiper, tô vendo. Tem mercado, tem mercado. Tá no hiper, tá no hiper, tá no hiper. Tá no hiper, tá no hiper. Tá no hiper, tá no hiper. Muita kill, hein, parça. Papo red. Ó, ca... Que balinha. É deles, é deles, é deles, é deles, é deles. Boa, boa. Boa, boa. Sei lá. Cada um resgatou seus corpos e se direcionou na favela. Da hora, mano. Muita kill. Muita kill, papo reto. Caraca, machuquei meu braço. Isso aí é louco, oito minutos de vídeo, tio. Tchau, tchau.